A Polícia Federal não encontrou registros da abertura de inquérito para apurar as denúncias de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. De acordo com o deputado federal Luiz Miranda, o presidente Jair Bolsonaro prometeu que levaria o caso à Polícia Federal, logo que soube das denúncias no dia 20 de março. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a preocupação da pasta com a vacina indiana Covaxin é zero. Em visita ao Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro ignorou o caso Covaxin e repetiu que não há suspeitas de corrupção em seu governo. Vamos ouvir. A tristeza de alguns poucos, um governo que está completando dois anos e meio sem uma acusação sequer de corrupção. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa que entrou na ordem do dia da imprensa ontem. Nós temos um compromisso. Se algo estiver errado, apuraremos. Mas graças a Deus, até o momento, graças à qualidade dos nossos ministros, não temos um só ato de corrupção em dois anos e meio. Quem podia esperar isso daí? Amanda Klein, houve irregularidade ou não? Eu não sei, Paulo, mas essa pergunta precisa ser respondida. Ela não é tão facilmente assim jogada fora como o presidente Bolsonaro quis fazer parecer de que não há acusações de corrupção ou casos de corrupção no governo dele. Essa é a primeira suspeita mais grave de corrupção. Fora o ministro Salles, nem vou entrar nesse mérito de novo, mas amanhã será o dia D na CPI com depoimento do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, que é servidor de saúde, Luiz Ricardo Miranda. Nunca houve um dia tão bombástico na CPI e muitas coisas precisam ser esclarecidas. A nossa história recente é pródiga em homens-bomba. É só lembrar do ex-deputado Roberto Jefferson que revelou o caso do Mensalão. O Luiz Miranda não é nenhum santo, mas ele frequentava a casa do presidente da República, o Palácio da Alvorada. Era um bolsonarista de carteirinha até anteontem. Ele é suspeito de estelionato, foi julgado por crimes eleitorais, depois isso foi arquivado, mas ele frequentava a casa do presidente da República. Até então não era criticado pelos bolsonaristas. Virou-se contra o presidente ou apresentou essa denúncia séria. Ontem o ministro Onyx Lorenzoni participou de um pronunciamento ao lado do ex-número 2 da Saúde, o ex-secretário Elcio Franco. Apresentaram alguns documentos, mas ainda tem muita coisa sem resposta. E quais são essas? Eles apresentaram duas versões, outras versões de um documento, daquela nota fiscal, que é um invoice da empresa Madison, que seria uma terceira empresa, e disseram que o documento foi fraudado pelo servidor da saúde, Luiz Ricardo Miranda. Mas foi fraudado ou aquela foi só uma primeira versão? Se foi uma primeira versão e depois foram apresentadas uma segunda e uma terceira versão, com um número maior de doses, 3 milhões de doses, sem o pagamento antecipado, isso não quer dizer que foi fraudado. Ele foi até o Palácio da Alvorada e levou essa primeira versão ao conhecimento do presidente da República. Em nenhum momento o Planalto respondeu o que o presidente Bolsonaro fez com essa afirmação. Hoje corria ali entre os senadores bolsonaristas da Comissão Parlamentar de Inquérito que o presidente Bolsonaro tinha levado ao conhecimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. O Pazuello apurou, disse que não havia nada e ficou por isso mesmo. Mas a PF disse que nenhuma investigação foi aberta. A gente precisa saber se essa empresa Madison é uma empresa de fachada. Por que existe uma terceira empresa? Ela é representante da Barato Piontecna em Singapura, mas ela fica registrada no endereço. Você vê a foto ali, tem uma casinha módica naquele endereço. É um endereço usado, segundo os senadores da CPI, por mais de 600 empresas de fachada. A Singapura é um paraíso fiscal para essas empresas. Por que foi contratada a Precisa? Já envolvida em outros casos de corrupção, investigados pelo Ministério Público Federal, em outros casos de não entrega de medicamentos ao Ministério da Saúde em 2017. Por que essa compra da vacina indiana foi fechada em apenas três meses? Muito mais rápido do que a compra da Pfizer e da Janssen, que são laboratórios farmacêuticos com mais prestígio, mais conhecidos, com mais credibilidade. Uma vacina mais cara, que ainda não havia sido aprovada pela Anvisa. Essas outras duas americanas já tinham sido aprovadas pela FDA e a Anvisa americana. Então veja, Paulo, todas essas perguntas precisam de respostas. Não é para acusar ninguém de corrupção, não é para prejulgar ninguém, mas é porque o público e a sociedade, a população, merecem essa prestação de contas. E o governo, qualquer governo, não só do presidente Bolsonaro, seja de esquerda ou direita, tem que prestar contas a população e tem que dar respostas sim. E é isso que queremos ouvir amanhã. É amanhã, na CPI da Covid-19, Luiz Miranda e seu irmão, Bruna Torlai. O que você espera desses depoimentos? Eu acho que será engraçadíssimo. O Luiz Miranda, ele chega para essa CPI com o mesmo papel patético que o Alexandre Frota desempenhou na tal da CPI das fake news. Ele está lá justamente para isso. É aquele tipo de figura oportunista que fica aí desesperado para ter um pouquinho de palco. E é só na base de coisas muito questionáveis que ele consegue alguma atenção, porque produtividade mesmo e trabalho parlamentar, ele não tem nenhum. É só na base da trapaça. Contudo, o fato que a gente tem é que a compra não ocorreu. Se a compra não ocorreu, não tem nem como aventar a hipótese de corrupção. Então, eu entendo que é com base nisso que o Bolsonaro está dizendo aí que, de fato, você tem aí dois anos e meio de um governo livre dessa mácula. Comparando com os governos anteriores, é, de fato, algo notório para o Brasil. Porque os escândalos que a gente viu nos últimos 20 anos, olha, foram muitos. E a gente ter dois anos e meio sem um escândalo de corrupção comprovado é algo a se comemorar mesmo. Constantino, o que você espera desse depoimento? É o mesmo que a gente tem visto até aqui. Uma CPI circense que leva a sério picaretas e que demoniza, humilha e tenta tratar como criminoso pessoas sérias, né? Tudo invertido numa CPI que tem Renan Calheiros como relator, né? Veja, tudo nessa história da Covaxin enxera a armação. Absolutamente tudo. Aliás, é um parêntese, né? O mil por cento de sobrepreço desapareceu como surgiu do nada. Desapareceu do nada da imprensa, né? De portais tradicionais. Desapareceu. E nós não vimos uma agência dessas de checagem de fato, que são extensões da mesma fábrica de fake news da própria mídia. Nós não vimos uma agência dessas carimbar lá fake news. Só que bastava um Google pra você ir no site oficial da empresa e ver que o preço sugerido de exportação era exatamente 20 dólares que o Brasil ia pagar. Além disso, outros 13 países tiveram um acordo semelhante. A narrativa vai ter que mudar agora pro Bolsonaro como líder de uma organização criminosa internacional que coordena 13 países. E a gente fala brincando, mas se depender dessa militância que a gente tem na mídia, amanhã tá nas chamadas de jornais, né? Olha só. A esquizofrenia da CPI que reclama que o presidente não quer a vacina e de repente ele quer demais pressão atípica no governo, tudo isso tá saltando aos olhos. E sobre a corrupção, a Bruna tá perfeita em apontar isso, a advogada Flávia Ferronato resumiu muito bem, né? Inauguramos no Brasil o superfaturamento de compra não realizada, desvio de dinheiro não recebido e corrupção por pagamento de preço tabelado mundialmente. Nós estamos lidando aqui com uma coisa que tem toda a pinta de estelionato, de obra desse estelionatário em colunio com essa turminha. Vamos ver. Tem que investigar tudo, inclusive ele. Inclusive ele tem que ser investigado. Agora, já que tá na moda cobrar transparência de contratos, eu queria muito seguir nessa toada e pedir pro Butantan, junto com o governador João Dora, apresentasse finalmente o contrato com a chinesa Coronavac, porque isso a gente não tá vendo. E sim, o governo tá há 900 dias sem nenhum escândalo de corrupção e, como disse o vice Mourão, isso aí da Covaxin é muito barulho por nada. Ô Serrão, mas a Polícia Federal ainda não instalou nenhum inquérito, né? Pois é, mas ontem nós cobramos isso. Mas, de repente, tudo vai mudar. Aguarde. A Polícia Federal tá com várias frentes de investigações abertas sobre corrupção e vai sobrar para governadores e prefeitos em breve. Aguardem. A subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, também está em cima do lance. Então, é fumaça de gol, como diria o consagrado locutor esportivo Valdir Amaral, saudosa narração esportiva. Agora, hoje é dia de São João. É. E amanhã teremos um milagre na Comissão Picareta de Inquisição. Senadores da oposição estarão trabalhando na sexta-feira para receber Luiz Miranda e seu irmãozinho que prometem contar a narrativa que já está escrita. Tudo contra o Bolsonaro. Vai ser fantástico. Luiz Miranda ficará conhecido amanhã como o Homem Estalinho. Que homem bomba, ele não tem a menor condição de ser. Só se for para bombar a verdade, bombar com mentiras, fatos verdadeiros. Que tem que ser questionados. É hora, sim, de uma ampla investigação sobre todas essas compras de vacina. Todos esses contratos do governo federal, estados, têm que ser verificados com lupa. Porque a indústria farmacêutica entrou nesse esquemão do Covidão para lucrar trilhões. Então, são interesses. Quem lucra trilhões tem possibilidade de passar bolas, comissões também altíssimas. É muito fácil corromper todo mundo. E na máquina pública, tanto a nível federal, estadual e municipal, tem gente prontinha, preparada para receber seu naco de corrupção. O Brasil é isso. O país do crime institucionalizado. Então, é preciso desconfiar de tudo. Polícia federal em cima de todos. Polícia federal acima de todos. É isso que nós precisamos agora, sem demagogia, para que o Brasil comece a ser passado a limpo de verdade. Chega de passar pano em qualquer um que seja. Você, Amanda. Bom, mas é o que estão fazendo agora, né? Estão passando pano para o governo. Porque quando você fala que você tem recursos empenhados no jargão, na terminologia administrativa, isso quer dizer que esses recursos estão reservados para esse fim, para a compra da vacina, e não podem ser gastos em nenhuma outra coisa. Nas palavras da procuradora Luciana Loureiro, do Ministério Público Federal, que, aliás, investiga já na esfera criminal, não é nem mais nascível, mas na criminal o contrato com a Covaxin, com a indiana, ela diz o seguinte, enquanto houver a nota de empenho, enquanto ela estiver válida, o recurso está reservado para isso. Certamente, o prejuízo à saúde pública já está havendo. As doses já eram para ter chegado. Os 20 milhões de doses já deveriam estar sendo aplicadas. Esse dinheiro só não foi pago porque a vacina não chegou. E não chegou porque ela demorou a ser aprovada, porque o contrato não foi cumprido. Era para essas 20 milhões de doses terem começado a chegar em março, em abril, em maio, e até agora a gente não recebeu nenhuma dose. É como se um criminoso tivesse planejado, você tem ali o plano do crime, ele está com a arma na cintura, saindo para cometer o crime. Aí ele foi interceptado antes para a polícia. Aí ele diz, não, eu sou inocente, porque você me interceptou ontem, antes eu não matei ninguém, não cometi o crime, então não posso ser acusado por nada. Poxa, mas você está saindo, o armado está com o plano, eu peguei aqui, peguei você com a boca na botija, e você não pode ser responsabilizado. Não, não, porque eu não matei ninguém. Por alguma coisa ele tem que ser responsabilizado. Isso, se houver responsabilidade, mas isso tem que ser apurado. Veja, o governo federal fechou o contrato com uma empresa farmacêutica com menos credibilidade do que Pfizer e Janssen, sem nenhum teste clínico no país, com milhares de voluntários como a Johnson & Johnson, a Pfizer e a Coronavac faziam muito mais rápido do que com essas outras vacinas e pagando um valor maior. Quando você fala que tem mil por cento de sobrepreço, é porque, de acordo com documentos que chegaram à CPI, os primeiros telegramas do Itamaraty, da Embaixada do Brasil na Índia, davam conta de que a Covaxin custaria 1 dólar e 34 centavos, mais barato do que uma garrafa d'água. Depois esse preço foi subindo. E há hoje, na Home do Opera, você vê como essa notícia não foi esquecida, que outros telegramas de janeiro de Itamaraty chamam atenção para o alto preço cobrado pela Covaxin e pelo fato de a própria imprensa indiana estar chamando atenção pela velocidade a falta de transparência com que a vacina havia sido aprovada na Agência Sanitária da Índia. Então, isso não foi considerado pelo governo federal quando ele fechou o contrato de compra de uma vacina que ainda não chegou. Está ali na página do Ministério da Saúde já 25 de fevereiro, anunciando que assinou um contrato de compra da Covaxin. Qualquer vacina só vai ser paga quando ela chegar, mas não quer dizer que não havia intenção de comprá-la, só que toda essa história veio à tona antes, então é possível que, de fato, esse recurso não seja mais pago, mas só porque foi revelado. Vai lá, Serrão. É, tudo tem que ser exatamente investigado. Você não pode, na administração pública, ter dúvida. Até porque recurso empenhado em burocratês não é garantia de que ele vai ser pago ou, efetivamente, gasto. Isso é uma prática, é como funciona o modelo da administração pública brasileira. Tem empresas corretas até que prestam serviço e não conseguem receber dos governos mesmo tendo o tal do famoso empenho. Vários governos corruptos, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que é a grande escola da corrupção, os empenhos eram utilizados para quê? Para negociar depois. Olha, está empenhado, mas você só vai receber se der um por fora para ajudar na campanha. Então, era assim que operava o grande esquema de corrupção no Rio de Janeiro. Então, empenho não garante pagamento. Então, foi muito bom tudo isso que aconteceu agora para que a gente, mais uma vez, se o governo não tem acusações de corrupção, que ele continue não tendo e que a sociedade brasileira lance cada vez mais a sua lupa investigatória sobre tudo. Que a Polícia Federal, repito, cumpra o seu papel independente de apurar, de investigar tudo que não pode ser passado como corrupção num país que é o país do crime institucionalizado. É bom lembrar isso. Aqui não temos democracia, mas sobra crime. Vai lá, Constantino. Não, só para lembrar, como já disse o Serrão, que empenho pode ser cancelado, até contrato pode ser rescindido se tiver problema. Agora, e tem que investigar tudo. O que chama atenção, não vejo ninguém passando pano e dizendo que não tem que investigar. O que chama atenção é o duplo padrão e a hipocrisia dos que querem blindar o Covidão, inclusive com a ajuda suprema, que é essa CPI circense e seus militantes espalhados pela imprensa. Veja, são os mesmos que diziam ou disseram na CPI que o presidente tinha que comprar vacina da Pfizer mesmo sem contrato, mesmo sem aprovação da Anvisa. São os mesmos. E poucos dias de diferença eles dizem agora que o problema é essa vacina. Quer dizer, é muita incoerência. Outra coisa, repito, vamos, já que o momento é de transparência para todas as vacinas e contratos, vamos exigir do Butantan, que está se mostrando um agente muito político nessa gestão, vamos exigir que o Butantan e o senhor governador João Agrippino Doria abram o contrato com a empresa chinesa acusada de corrupção lá no país, que é uma ditadura opaca, sem transparência alguma. Por que não estão querendo ir cobrando isso? Por que os jornalistas não têm curiosidade sobre o covidão em geral? É uma coisa realmente impressionante. Agora, não há nenhum tipo de corrupção cometida e tem que investigar tudo, inclusive esse aí que denunciou. Amanda? Acho que tem que investigar mesmo. Constantino tem razão, tem que ter transparência, tem que abrir, aliás, o Tribunal de Contas do Estado quer que abra o contrato do Butantan com a Sinovac, tem que abrir mesmo. Eu acho que quanto mais transparência e mais publicidade, melhor. Ninguém é contra o covidão, ninguém é contra a investigação de corrupção. Só que o mote original dessa CPE é investigar ações e omissões do governo federal. Todas as atividades do covidão já estão sendo investigadas em outros âmbitos, até mais apropriados, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. Não é só esse o escopo, não. O escopo não é apenas esse, não. O escopo foi mais abrangente após coleta de assinaturas, inclusive maior. Sim, sim, tem razão. Mas aí a gente teve essa decisão recente agora, monocrática da ministra Rosa Weber, vamos ver se vai ser ampliado, de que os governadores não podem comparecer. Quer dizer que isso não estaria no âmbito da CPI, que isso tem que ser investigado pela Assembleia Legislativa, dos respectivos estados. Mas, enfim, só para completar, o que eu quero dizer é o seguinte, o covidão não vai ficar sem investigação. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. Ninguém está defendendo empurrar a poeira para debaixo do tapete, muito pelo contrário. Mas a única coisa que não estava sendo investigada até aqui eram as ações, as atitudes, as decisões do governo federal. A política de saúde pública, ou a falta de política de saúde pública, no combate à pandemia. Então, é isso que a CPI está investigando. Porque a Procuradoria Geral da República simplesmente lavou as mãos e se recusou a investigar. Então, que todos esses casos sejam investigados. E não se trata de prejugar ninguém. Ah, tinha corrupção no caso da Covaxin. Não sei, mas vamos abrir. Então, vamos investigar. Há indícios de corrupção ou há indícios de algum mal feito nesse contrato. Por enquanto, no da Pfizer, no da Johnson, não há mais que se abram todos. Quanto mais transparência, melhor. Serrão, para fechar. A fadinha da luz verde aqui no estúdio pediu que eu chamasse o VAR para lembrar mais uma vacilada do Poder Supremo. Eles deram total autonomia para governadores e prefeitos poderem ter total ingerência ingerência sobre a questão do Covid. E agora, o mesmo Supremo não permite que governadores ou prefeitos, se forem convocados, fossem a CPI para dar depoimentos. Essa contradição é contradição ou é hipocrisia? Vocês decidem.